É importante deixar registrado e aqui vai um recado para todos que estão nos ouvindo a questão dos abandonos aos animais que está sendo frequente aqui na comarca e eu estou acompanhando. Importante mencionar que o abandono de animais é considerado uma espécie de maus tratos, portanto é crime, previsto com detenção e ainda se for de cães e gatos, previsto com reclusão de dois a cinco anos, multa e a perda da guarda do animal. Então essas pessoas que estão tendo o costume de abandonar animais nas ruas, que estão acostumadas a deixar esses animais lá na porta do canil, que comecem a repensar essas atitudes, porque agora aumentando-se a fiscalização na comarca de Alto Garças, com a instalação de novas câmeras de vigilância, será possível identificar os que estão perpetrando condutas como essas e será possível que o judiciário consiga exercer a punição que for necessária. E por que a gente destacar também, doutora, sobre o abandono de animais de grande porte ou até mesmo aqueles animais que são deixados soltos no nosso município, isso também é importante destacar. Sim, tem sido feita uma fiscalização a respeito disso, eu mesma, às vezes, andando pelas ruas da cidade, já tive que parar para poder permitir que cavalos passassem, essa situação não acontece só comigo, inclusive a gente acompanha isso com frequência, mas imediatamente foram tomadas as providências, então, pelo menos por hora, essa situação parece estar sob controle. Obrigada.